Você acha mesmo que Putin está blefando, que está o fim da guerra, que o povo pode pegá-lo, que... quais são os argumentos do Cabral? Já falou tanto que nem... Que ele não vai usar arma nuclear. E que a Ucrânia... ele estava dizendo também que a Ucrânia iria existir. Eu confio mais no Dumas, vamos lá. Bom, o que eu penso aqui, né? Por exemplo, ele está querendo pegar Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kersson e a Crimea é dele. Porque era óbvio que o mercado... o mercado não, né? Mas o mundo deveria dar um way out para ele sair de alguma maneira, senão ele não sai. Agora, blefar em relação aos 300 mil soldados, ele não está blefando o que ele já está pegando. Agora, vamos pensar. Se ele pegar Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kersson, a Crimea é dele. Por que que daqui a um ano ele não vai pegar Odessa também e tirar também completamente o acesso da Ucrânia, do Mar de Azov e do Bar Negro? E depois ele pode chegar daqui a dois anos e falar, agora eu quero o Kharkiv. Ou seja, ele vai pegar e vai fatiar a Ucrânia como uma pizza, já que ninguém está reclamando. Usar uma bomba nuclear, tem vários tipos de bombas nucleares. Ninguém está falando, ele não está falando numa bomba nuclear do tipo Hiroshima, 15 quilotons. Não é isso. Ele está falando armas nucleares táticas, que é 0.1 quilotons. Mas aí, Joe Biden ficaria numa questão de entro ou não entro. Porque se entrar, isso é uma terceira guerra. Ao passo que você tem armas convencionais muito mais poderosas do que uma arma nuclear tática. Só que uma arma nuclear tática, você já está escalando para um nível diferente. Aí fica aquela coisa. Se eu pegar todo o leste, nordeste, sudeste e sul da Ucrânia, ele não vai parar aí. Depois ele vai querer Kharkiv. Ele começou com Crimea. Por que ele vai parar? Olha, eu já me dou por contente. Ele vai continuar querendo pegar. E aí a sanção vai continuar de alguma maneira. Mesmo que você pegue, é difícil que o Ocidente pare de colocar a sanção e deixe ele livre. Veja, nós estamos num trap. Não tem uma resposta exata. Você vai pegar e o Ocidente vai aceitar e a Ucrânia vai aceitar. Não, a Ucrânia não vai aceitar. A Ucrânia provavelmente entraria numa guerra de guerrilha. O Ocidente vai aceitar? Também o Ocidente não vai aceitar completamente. Porque se o Ocidente aceitar completamente, na minha opinião, você deixa ele aberto para ir buscar a Odessa lá na frente. E Kharkiv e depois pega a Kiev e pega tudo. Usar arma nuclear, ele não está blefando. Mas também Joe Biden precisa mostrar a que veio. Ele falou, olha, você está... Não pode dar uma de Barack Obama, como usou na Síria. Ele falou, olha, se você cruzar a linha vermelha de armamento químico, eu entrarei na guerra. Bashar Assad acabou usando o armamento químico e o Barack Obama acabou não entrando. Então é bom você falar, olha, se usar arma nuclear, a OTAN entra. O que o Vladimir Putin quer fazer? Ele quer fazer um referendo depressa, falando que todas essas regiões agora querem ser parte da Rússia. Portanto, se alguém guerrear e se for mandado armamento para essas regiões, você estará invadindo a Rússia. Então eu posso atacar os Estados Unidos. De certa maneira, é uma coisa que pode estar precificado, mas eu concordo com parte do Cabral. Se a gente começar a ver movimentação de tropas, começar a ver movimentação de artilharia pesada ou armamento nuclear cada vez mais, e ele cada vez mais assertivo, isso não está no preço. Isso não está no preço. Ele está eventualmente falando, por enquanto, que vai usar... Quando você está próximo a perder uma guerra, você fica mais bravo ainda. Você está querendo pegar 300 mil pessoas. Agora, vamos pensar pelo outro lado. Vamos matar Putin. Putin vai ser assassinado. Quem entra vai ser o Medvedev, que foi o puppet dele, que pode ser até pior do que ele. Não vai entrar um cara como Mikhail Gorbachev e falar, não, gente, vamos querer a paz. Precisa tomar cuidado, que matam o Putin e entra um cara pior do que o Putin. Então, eu não sei até que ponto isso pode estar no preço ou não pode estar no preço. É questão de, não estamos dando a devida atenção, o negócio pode escalar, mas olhos atentos para a mobilização de 300 mil novos soldados. Aliás, eu não gostei do que a Isa falou, idosos de 60 anos. Isa tem uns 55. Mas eu acho que isso é uma questão de que tem que ficar de olho, sim, nessa movimentação. E está tendo uma movimentação que o mercado ainda não está vendo. Ou seja, quando a gente achava que era 120 mil soldados, agora estamos indo para 420 mil soldados. Gente, quase meio milhão de soldados indo para a guerra da Ucrânia. Então, o negócio está escalando. Pode suscitar alguma coisa mais baixas daqui e dali. E que nem eu falei, repetindo, ele não vai ficar, assim como ele não ficou contente com o Crimea e com a Georgia, ele não vai ficar contente, que nem, na minha opinião, que nem o Cabral falou, ABCD, Luhansk, Donetsk, Zaporiz e Kerso. Ele vai querer pegar daqui a um ano ou dessa. Ele vai querer fatiar a Ucrânia. Se o Ocidente deixar não dando armas, ele não vai parar por aí. Não acho que ele vá para outro país. Ele continua na Ucrânia usando. Puxa vida, eu já peguei ABCD. Por que eu não posso pegar EFG, já que ninguém fez nada? Vamos continuar indo em cima dele. Matar ele, também precisa tomar cuidado. Quem vai entrar? Vai entrar um líder como Mikhail Gorbachev? Também acho que não. Então, eu acho que, de novo, nem para um lado, nem para o outro, está precificada a guerra. A guerra não é uma coisa nova, mas essa escalada é de se acompanhar. Porque o preço de comorte pode voltar a subir, principalmente, do agronegócio e do fertilizante. Você vê que eu fiquei no meio termo ajudando todos, nem discordando e nem concordando. Só discordando e eventualmente da Iza. Deixa eu corrigir. E é considerado idoso acima de 65 anos, está certo. Aí já melhorou. Já ganhei 10 anos de lambuja aqui.